É um texto que nos dá o Leonardo Coimbra frontal, resoluto, homem que ele vai pela palavra ou vai à canalada, não é? Autópsia de um imbecil. E é, o Leonardo Coimbra defendia alguns, um hábil social, ele nunca fala o nome do senhor, o hábil social, simplesmente, aqui o autor do livro, dá-nos aqui o nome que é o Alfredo Pimenta, um sociólogo que defendia na revista Voz Pública a pena de morte. E o Leonardo Coimbra, quando ele conhece isso, namorou a revista A Vida. Eu conheci como, não tenho a conta dele. De bagar e com paciência, que o caso é aborrecido, mas necessário. Tenho o dever social de esfrancalhar um parvo perigoso e o dever pessoal de arrebentar um patife. Comecemos pelo fim. É patife o nosso sociólogo. Vamos ver. No primeiro número da revista A Vida, escrevi um artigo a propósito da pena de morte, na voz pública, defendida pelo hábil sociólogo. O hábil sociólogo respondeu que não discutia porque nada de proveitoso poderia sair da nossa discussão. Boa ou má, era uma atitude definida que lhe cumpria manter-me um decorco. Poucos dias passados, começa a esfaquear-me com equívocas insinuações pelas colunas de voz pública. Possuiu uma raiva louca, um rancor canino contra a minha exígua, mas tranquila e honesta personalidade literária. Nem um discurso, um artigo, uma conversa particular que não dirija ao meu nome o punhal venenoso do seu rancor e da sua mesquinhez. O sociólogo proclama a minha idiotice aos seus admiradores buqueretos. Assuma-os e ei-los que parte é raivosa procurar-me as canelas. Aqui fica o aviso. Cuidado com os dentes. Nada sacia o seu orgulho de ridículo diabo. Faz aos editores lê-los a proclamação da minha ignorância e da minha estupidez e em reticências miseráveis. Bába que sonha de lacral irritado. Com uma manifesta e em contestar a falta de agitidade, tronca-me a prosa, cita-a como a medo, às escondidas, a que não põe-se e finge ignorar o algo. Eis o irritante lado pessoal que fui obrigado a aclarar e que vou resumir e concluir. Antequei doutrinária, leal e decentemente o sociólogo. Respondeu-me canalhamente ufadista. Procurei aclarar ideias. Procurou anavalhar na seriedade e o carácter. Dirigi-me a um homem, encontrei um balão de vaidade e pessoa. Deixo-o com a prevenção seguinte. Quer uma discussão doutrinária, séria e leal? Vamos a ela. Não quero. Então, nem mais uma facada. Quando não, abandono-lhe as orelhas. Obrigado.